Oi Miriam, boa tarde. Boa tarde Carolina, boa tarde ouvinte da Rádio CBN. Miriam, Polícia Federal tá fazendo essa operação pra apurar crimes de gestão temerária e fraudulenta nos quatro maiores fundos de pensão do país, né? O FUNCEF da Caixa Econômica, Petros da Petrobras, Prevido Banco do Brasil e Postales dos Correios. Ministério Público calcula que o rombo pode chegar a 50 bilhões de reais. A investigação mostra que a cada dez casos analisados, oito tinham algum tipo de gestão temerária ou fraudulenta por meio dos fundos de pensão. Não é de hoje que a gente sabe que tem muita coisa errada nesses grandes fundos de pensão do país, né Miriam? Exatamente, tem muita coisa errada. O que tu achava interessante dessa operação, que eu tô sabendo o que vocês estão noticiando, é que tá de olho não apenas nos administradores dos fundos. Tem que pegar os administradores que administraram mal, por má fé ou por incompetência, o dinheiro coletivo, o dinheiro dos trabalhadores dessas empresas, porque os trabalhadores dessas empresas que são os grandes prejudicados, né? Então, tem que realmente fiscalizar. Mas é preciso fiscalizar também, negócio por negócio, pra ver quem são os beneficiários do lado das empresas. E pelo que eu tô vendo, eles também estão indo às empresas. E tem que olhar também quem fiscalizava, né? Quem fiscalizava, porque existem empresas no mercado financeiro que são empresas de auditoria, contratadas pra ficar olhando e pra falar, tá errado, tá certo, tá errado, tá certo. Se elas não viram, não viram por má fé ou por incompetência, por colunio ou por incapacidade. Então, isso tem que ficar claro, né? Eu acho que essa... os fundos pessoal há muito tempo estão... a gente sabe das notícias, dos desequilíbrios, dos desequilíbrios que aparecem do nada, então tem que verificar. Até às vezes o desequilíbrio surge porque tem uma aplicação grande, mais dentro do limite em renda variável, né? No caso de bolsa, e a bolsa caiu. Então, às vezes, ele perde momentaneamente o equilíbrio, mas depois ele recupera quando as ações sobem. Nós estamos num período de alta da bolsa. Então, quem tem... quem, por acaso, tivesse alguma... alguma queda desse equilíbrio por causa do... que a aplicação em renda variável já recuperou, porque a bolsa subiu bastante esse ano, né? Ela se recuperou fortemente. Então, o que tem que olhar é o que que é a partir desse... de movimentação que aplicou numa empresa que, por acaso, caiu, ou comprou, às vezes, por... por um preço diferente do que o mercado ou diferente do que valia. Tem muita operação estranha que tem que ser avaliada. Então, eu acho muito importante isso aí, porque eu estava falando do grande prejudicado que é o trabalhador, mas tem dois prejudicados, na verdade. É o contribuinte, de forma geral, porque as empresas estatais, elas são chamadas a cobrir parte do rombo, quando o rombo acontece. E o outro lado são os trabalhadores que têm que cobrir o rombo. Ele normalmente é dividido. Metade dos trabalhadores pagam e metade a empresa estatal pagam. Então, tem dois prejudicados aí, né? E tem muitos que ganham vantagem. Nos últimos anos, a gente viu muito, Carolina, os fundos de pensão sendo usados pelo governo e pelo partido do governo para colocar indicados políticos na administração de fundos. Olha o perigo. E para beneficiar aquelas empresas, empresários amigos, né, Miriam? Para beneficiar os empresários amigos com o dinheiro que não lhes pertence, não é do governo esse dinheiro. E se for, você também teve que responder, porque como o governo não faz dinheiro, ele usa o nosso dinheiro, ele aplica o nosso dinheiro dos impostos. Mas aí é que eu quero fazer a distinção que os fundos de pensão são entidades de direito privado. Não é um abraço da estatal. É um fundo de pensão para garantir a aposentadoria dos trabalhadores daquela estatal. A gente vê a consequência na vida real, né, Miriam? O Postales, por exemplo, tem um rombo tão grande que os beneficiados já estão tendo até desconto. Tão tendo que pagar mesmo, tirar do bolso para cobrir o rombo do fundo, né? O caso da Postales é um caso paradigmático, porque ele fez aplicações completamente tapafúrdes. Os fundos de pensão perderam muito dinheiro na Sete Brasil, mas o Postales, particularmente, fez operações completamente estranhas e perdeu o dinheiro dos trabalhadores. O dinheiro que os trabalhadores recolheram, o dinheiro que a empresa Correios recolheu em nome dos trabalhadores. Então, esse dinheiro que foi recolhido pelas empresas e recolhido pelos trabalhadores foi mal usado, foi usado de maneira fraudulenta e agora está lá os Correios e também os trabalhadores estão lá tendo descontos, tendo que pagar a mais e o que eles vão pagar a mais é durante 17 anos para cobrir o rombo que foi feito por administradores inidôneos. Então, faz muito bem, esse é um caso de polícia mesmo, e faz muito bem a Polícia Federal de investigar com bastante cuidado, amplitude, como está sendo feito, pelo que eu estou vendo nessa operação, operação ampla, é para pegar todo mundo que se beneficiou do dinheiro dos trabalhadores dessas empresas estatais. Miriam, obrigada, boa tarde para você. Até amanhã. Até então.